Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 29 de março. Esquadrilha da Fumaça faz homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, na segunda matéria da série sobre o aniversário da capital, a expansão da cidade, o movimento no primeiro dia do reforço da vacinação de idosos com mais de 80 anos e uma entrevista ao vivo direto da quadra da Bambas da Orgia sobre os 10 anos do sopapo poético. A Esquadrilha da Fumaça também veio comemorar os 250 anos de Porto Alegre. A apresentação aconteceu hoje à tarde na Orla do Guaíba. O Esquadrão de Demonstração Aérea integra a FAB, Força Aérea Brasileira. Em 2022, está completando sete décadas. Com as restrições impostas pela pandemia, estava sem atividades. Nesta tarde, a prefeitura montou um esquema especial de trânsito, perto da usina do gasômetro, para o show da Esquadrilha da Fumaça. E ela não decepcionou. As manobras individuais ou em conjunto agradaram ao público que compareceu na Orla. A exibição dos sete aviões durou mais de meia hora. E na segunda matéria, sobre as transformações dos 250 anos de Porto Alegre, a paisagem urbana a partir da expansão social e econômica da cidade. Chegamos à virada do século XX. Porto Alegre, que desde o povoamento seguia com características até meio coloniais e dá o primeiro grande salto de urbanização. O desenvolvimento desde a fundação do povoado foi a passos lentos. A Porto Alegre provinciana, concentrada ali ao redor do porto e da Praça da Matriz, chegava ao fim do período do império sem esgoto, água encanada e com iluminação só azeite de peixe. Com a república, assim como em outras cidades do país, mudam os pensamentos. Nós vamos ter já uma espécie de uma certa aceleração do tempo. Ruas mais largas, iluminação, os bondes, o início dos automóveis e tudo isso vai gerir uma nova imagem da cidade. E a imagem era moderna, por isso, muito do passado foi simplesmente abaixo. A gente vai ter uma substituição, digamos, das construções coloniais, do século XIX, século XVIII, às vezes, por construções arte nouveau, construções neoclássicas, porque essas é que vão ser consideradas modernas. Entre os anos 1912 e 1914, tem 600 construções simultâneas em Porto Alegre. Muitos dos prédios que a gente tem, que hoje a gente considera patrimônio histórico da cidade, como a alfândega, que é hoje o Marques, os Correios Estelégos, que são hoje o Memorial, o Edifício Eli, que era o Tumeleiro, perto da rodoviária, são construídos nesse período. A gente precisa começar a ter casos com ventilação, com iluminação, porque a gente não pode se esquecer também que uma casa coladinha na outra favorecia muito a proliferação de doenças. A cólera, o tifo e outras coisas tiveram muito no século XIX, então as partes altas da cidade eram preferidas pelas elites. Essa nova arquitetura, que a gente vai encontrar muitas vezes nas fontes, quando descrita como modernas e higiênicas, ela vai vir para justamente sanear a cidade também. E as modernidades favorecem transformações nas relações sociais. As elites também começam a frequentar os cafés, o cinema aparece, então são novas sociabilidades públicas. Mas a iluminação noturna permite que as pessoas circulem pelo centro até mais tarde. Então o chalé da Praça XV, eles tocavam música e tomavam chope. A vinda dos alemães para instalar as estações de telefone fez com que se criassem novos hábitos. E na virada do século, Porto Alegre tinha mais de 100 cervejarias. Nos primeiros 20 anos do século XX, a população da capital mais do que dobrou. Chegaram os imigrantes alemães e italianos e outros, além dos ex-escravos, agora libertos, que migravam para a capital atrás da sobrevivência. A cidade baixa antiga era a zona do cais do Porto, que era onde se davam as procissões, as festejos populares, o comércio popular também. O próprio mercado público está lá, né? Mas a urbanização acaba empurrando muitos destes moradores para áreas periféricas que se abrem. E é uma redistribuição, digamos assim, dos impostos territoriais urbanos que vão acontecer e a proibição da construção de casas de madeira, que vai gradativamente tirando essa população do centro. E isso se completa com as obras dos anos 20, né? É quando Porto Alegre começa a colocar em prática o precursor de seus planos diretores. Na verdade, o plano de melhoramentos criado em 1914, que previa vários traçados viários. E vão abrir duas ruas que são essenciais para a nova visão da cidade. Que é a Júlio de Castilhos, que é a nossa avenida central, e a Borges de Medeiros, que cruza o centro. A Júlio de Castilhos era para ser um centro comercial e estava lá à beira do rio. Já aqui, a Borges de Medeiros, que vinha com a função de levar Porto Alegre em direção à atual Cidade Baixa, ao Mínio do Deus e à zona sul e leste da cidade, ela precisaria atravessar o maciço natural da crista da matriz que existia aqui. Pois o arco da rua não permitia que os bondes chegassem do outro lado. Até a ponta da cadeia, onde tinha a cadeia, hoje é a ponta do gasômetro, tinha que dar toda aquela volta para ir para a zona sul. Então a gente conseguiu uma conexão direta. E essa abertura exigiu uma passagem de nível, o Viaduto Otávio Rocha. Foi feito um concurso de arquitetura para a escolha do projeto. A construção teve início ainda na década de 20 e só foi concluída em 1932. O Viaduto Otávio Rocha foi o primeiro e, durante 30 anos, o único viaduto da cidade. Um ícone da modernidade urbana de Porto Alegre. Na passagem dos anos 30, nós temos o início da verticalização em Porto Alegre. Porque uma vez aberta a Júlio de Castilhos e a Borges de Medeiros, nós vamos ter por indicação da prefeitura que o mínimo da altura para construir aí são três andares. Então isso vai dar uma moldura moderna e progressista para a cidade, que vai aparecer depois nos cartões postais, nos álbuns fotográficos, que vão elaborar uma nova imagem de urbanidade, modernidade e progresso para a cidade. Nos anos 1930 para os 40, começa um novo processo migratório, agora interno, do campo para a cidade. E Porto Alegre cresce o leque do centro para as áreas mais periféricas. E aí Porto Alegre, que tinha o centro, a cidade baixa, um pouco o Menino e Deus, um pouco ali ao redor da redenção, o Bom Fim, etc. e tal, começa a se desenvolver. Pois a expansão territorial histórica sobre os terrenos alagadiços, soterrando ou canalizando arroz, sofreria uma grande prova na época, em 1941. Tem então os níveis do Guaíba máximos, eram de 3 metros, 3 metros e 30, e em 1941 então alcança 4,75, quer dizer, algo impressionante. E na medida que a cidade foi crescendo e vedando esses escoamentos naturais, as inundações passaram a ser cada vez mais potentes. Os modais já estavam se transformando, bonde, o trem, substituídos por ônibus e caminhões. Na década de 50, Porto Alegre tem a ampliação do aeroporto Salgado Filho. É inaugurada a ponte móvel Getúlio Vargas, substituindo as balsas na travessia do Guaíba. E as atividades do porto entravam em decadência. Depois da inundação de 1941, Porto Alegre começou a se afastar do Guaíba. E chega-se no final dos anos 60 e 70, onde a gente tem a construção da freeway, que é uma espécie de dique da cidade, e o muro da Mauá, com as comportas essas, que eram para proteger a cidade de inundações. Na última matéria da série Amanhã, das origens ao futuro, o Guaíba nos projetos de Porto Alegre, e ainda os desafios de contemplar desenvolvimento econômico e social. Muito bom conhecer essa história, né? E amanhã tem mais, então. Agora a gente fala de pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul voltou a subir. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.267.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 39.015 pessoas já morreram por causa da doença. 27 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se 3.235 novos casos. Passa de 12.700 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.215.500 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 65,8%. Ampliado o número de postos de vacinação contra a Covid para idosos com mais de 80 anos na capital. Conforme a Secretaria da Saúde de Porto Alegre, a partir de amanhã, 20 unidades vão aplicar essa segunda dose de reforço. E desde cedo, a procura foi grande no primeiro dia da nova imunização. As filas começaram a se formar por volta das 7 da manhã no Shopping João Pessoa. E o tempo de espera variou entre 15 e 30 minutos. O movimento também foi grande no posto do IAPI, na zona norte da capital. Hoje, a Secretaria da Saúde ampliou o atendimento para 20 postos. Além do Shopping João Pessoa, o atendimento ocorre no Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família Álvaro de Fine, Unidades de Saúde São Carlos, Chácara da Fumaça, Tristeza, Cristal, Vila Jardim, Morro dos Sargentos, Nonoay, Vila Ipiranga, Assis Brasil, Lamy, Camacuã, Moradas da Ípica, Primeiro de Maio, Panorama, Navegantes, Parque dos Maias e Sarandi. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no site da Secretaria Municipal de Saúde. A partir de amanhã, o reforço está disponível para idosos que receberam a terceira dose e até 30 de novembro do ano passado. É preciso apresentar o documento de identidade com CPF e a carteira de vacinação. O imunizante que está sendo utilizado é o da Pfizer. Porto Alegre vai receber recursos federais para a regularização fundiária de cinco áreas. Elas são os loteamentos Maria da Conceição, Vitória da Conquista e Santa Terezinha, além das vilas AJ Renner e Tronco. O programa de regularização fundiária e melhoria habitacional deve beneficiar mais de 2.200 famílias. A quantia é de quase 8 milhões e meio de reais. Outras cidades gaúchas também foram contempladas na região metropolitana da capital e no interior. Entre esses municípios estão São Leopoldo, Pelotas, Alegrete e Caxias do Sul. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e as notícias da cultura. Agora aqui no Morro Santa Tereza são 6 horas e 42 minutos e faz 28 graus de temperatura. Legenda por Sônia Ruberti 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 Porto Alegre tem alerta de chuva forte com rajadas de vento entre as 7 da manhã e o meio-dia na capital. Na quarta-feira a frente fria alcança todo o território gaúcho. Com isso o dia será de chuva que pode vir acompanhada em algumas localidades de raios e ventos fortes. Os volumes serão altos, principalmente no norte, onde podem chegar aos 80 milímetros. As temperaturas caem com força e as mínimas ficam abaixo dos 10 graus nas áreas mais altas. Porto Alegre tem um dia chuvoso e temperatura variando entre 14 e 24 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima será de 10 e a máxima chega aos 21. E na região norte, em Erechim, os termômetros oscilam entre 10 e 22 graus. A partir desta quinta-feira, entra em cartaz na Cinemateca Capitólio a Mostra Coppola, um filme é uma pergunta. Produtor, roteirista e cineasta ítolo norte-americano, seu cinema passou por diversas fases, inclusive uma interrupção de muitos anos sem dirigir. Até o dia 14 de abril, rola uma seleção de oito filmes dirigidos por Francis Ford Coppola, um dos principais nomes da nova Hollywood. A programação apresenta a obra do diretor sob outra perspectiva no ano do cinquentenário de seu filme mais famoso, O Poderoso Chefão. Reunindo títulos de 1969 a 2011, a Mostra explora a ascensão do diretor nos anos de ouro da nova Hollywood, as produções megalomaníacas e a subsequente adaptação aos excessos estéticos e narrativos ante o endividamento, com realizações em diferentes conjunturas, do indie autoral ao cinema grandioso, do experimentalismo aos filmes sob encomenda. A Mostra Coppola, um filme é uma pergunta, é um convite para acompanhar as distintas respostas que o diretor elabora em sua filmografia. A programação é de Helena Pavan e Leonardo Bonfim. O valor do ingresso é 10 reais. E a gente fala novamente de aniversário, mas agora de um sarau realizado em Porto Alegre. São 10 anos de atividades e quem nos conta mais detalhes é a Lisely Félix. Lisely, hoje tu tá aí no meio de uma festa, né? Conta pra gente, bem-vinda aqui ao Redação. Oi, Fernanda, é isso aí, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje é uma noite especial. Estamos na sede da Acadêmicos da Orgia, onde acontece o Sarau Supapo Poético. É comemoração dos 10 anos do Sarau, que traz sempre encontros multiculturais, comemorando esses 10 anos também, sempre com muita literatura de autoria negra. Pra falar sobre isso, sobre muito mais, está conosco a Lilian Rocha, poetisa e uma das coordenadoras do Supapo. Lilian, prazer estar contigo novamente aqui no Redação. Já nos conversamos algumas vezes. E como eu disse, essa é uma noite de comemoração. 10 anos de existência, começou lá em 2012. E pra gente comemorar também aqui essa noite, a volta desse encontro presencial. Boa noite. Boa noite a todos, servidores da TVE. É um grande prazer, porque essa data é muito importante. Festejar 10 anos de um Sarau, que é a resistência, que é a cultura negra em Porto Alegre, é de fundamental importância. Fico muito feliz que vocês possam estar aqui conosco. Comentei até com a Lilian que é uma dupla comemoração, porque a TVE completa 48 anos hoje. E essa comemoração dupla é sempre importante, sempre em prol da cultura, né Lilian? E hoje aqui, logo mais, sete e meia da noite, começa o Sarau. Esse primeiro encontro, depois de um longo período aí distante, na verdade só online, né? Sim, nós ficamos dois anos, 2020, 2021 online, né? E desde 2012, a gente sempre fez os Sarais presenciais. São quase 100 edições, com mais de 80 convidados, né? Então, o quanto isso é importante para a nossa cultura, para a nossa comunidade negra, reconhecer esses personagens que fazem parte da cultura, da literatura, da poesia, da música, da dança, das artes visuais. A gente tem sempre aqui no Sopapo também a feira tradicional e também o Sopapinho, que hoje não acontece, mas a gente sabe que também há essa influência, esse estímulo também às crianças, já desde pequenas. É fundamental, porque a gente sabe que nas escolas não passam a nossa história. E no Sopapinho elas têm condições de aprender a cultura através de histórias, contação de histórias, através da música, através dos desenhos. Elas mesmas fazem as suas poesias e trazem para a roda. Hoje nós não estamos realizando porque não tem uma infraestrutura que a gente pudesse dar segurança e dar todo o cuidado necessário para nossas crianças. Mas a feira está acontecendo, nós estamos com afro-empreendedores aqui que trabalham com os mais variados tipos de negócios, literatura, artesanato, cosméticos, enfim, vestuário. Uma enormidade de possibilidades para que haja esse black money acontecendo na nossa comunidade. Falando da literatura especificamente, a gente tem nomes aqui já bastante conhecidos, a gente tem um grupo de poetisas, já conversamos sobre isso, que inclui até a Fernanda, nossa apresentadora, Fernanda Bassos, uma das poetisas bastante conhecidas também. Tem o nome, a Fátima, há vários nomes que a gente pode citar. E o Sarau reúne muitos desses nomes e também dá oportunidade para os novos nomes surgirem. É o encontro também para todas as idades, para quem já é conhecido, para quem está chegando. No início o Sarau era de... As pessoas traziam as poesias de escritores e escritoras negras já consagrados. Com o passar do tempo, o pessoal foi tirando os seus escritos das suas agendas, dos seus cadernos e foram se apropriando disso. E daí surgiu vários escritores e várias escritoras nesse meio que começaram a publicar, a estarem nos mais variados meios da cultura do Rio Grande do Sul, em vários saraus, trazendo o seu trabalho. Então, na realidade, também o Sarau Supapo é uma usina de novos escritores. E eu achei isso muito importante. A partir daqui surgiu novos escritores. Nós lançamos duas antologias, uma em 2016, o Supapo Poético Pretecência, e 2021, Aquilombados, onde esses escritores puderam colocar um pouco do seu material nessas antologias e que estão aí, já servindo de dissertação, servindo em várias escolas, em várias feiras. Então, nós também levamos o nosso trabalho para outros lugares, como feiras, como escolas, como atrações diversas culturalmente. É um trabalho que não fica só no Sarau, não só nesse encontro mensal. Exatamente. Não é só a última terça-feira do mês. É um trabalho que se expande para outras coisas, para outras universidades, para as escolas, para os pontos de cultura, onde for necessário bibliotecas comunitárias, nós estamos lá. A gente fala que é um espaço de resistência, de transformação também, e uma rede de pessoas que leva isso. Sim, nós somos um coletivo. É importante ressaltar que, na coordenação do Supapo, nós somos um coletivo onde ninguém é mais do que ninguém. Nós construímos conjuntamente. Isso é muito importante para nós, porque é assim que é a filosofia negra, na realidade. E para a gente encerrar, fica o convite logo mais, sete e meia da noite, começa o Sarau, comemorativo 10 anos de existência. Fica o convite para o pessoal, ainda dá tempo, é só chegar, né? Venham, venham. Vai ser uma grande festa, linda, uma comemoração das presenças, dos olhares e dos abraços. Nós estamos seguindo os protocolos. Então, apareçam. Gel, distanciamento e máscara. Estamos aí. Os próximos encontros do Supapo, o pessoal pode acompanhar lá no Facebook, onde será, que é o dia que vai acontecer tudo certinho. Sim, através das nossas redes sociais, vocês podem acompanhar, que nós vamos fazer de forma itinerante. E queria deixar um abraço para a TVE, que sempre foi nossa parceira, e que também é uma resistência na cultura do Rio Grande do Sul. Obrigada, Lilia, pelas tuas informações, pela participação. Parabéns a todos pelos 10 anos de Supapo Poético, que venham muitos anos ainda mais. É isso, Fernando. Uma noite bem feliz, bem alegre por aqui, esperando o pessoal chegar. O pessoal por aqui está organizando já, para deixar tudo prontinho para logo mais. Apareçam, devolvo para ti no estúdio. Que maravilha, Lisele. A pandemia aí dando essa trégua, né? E a gente podendo voltar a fazer as atividades, que compõem também a história aí de Porto Alegre. E muito bom a TVE também fazer parte dessa história, né? Brigadão. Uma boa noite aí, boa festa para vocês. E dá-lhe gaita. A Casa de Cultura Mário Quintana recebe até o próximo domingo a exposição itinerante e interativa à fantástica Fábrica de Gaiteiros. A iniciativa é da Fábrica de Gaiteiros, projeto de resgate social e cultural, idealizado pelo músico Renato Borghetti. O projeto exibe música, tradição, sustentabilidade, experiência e pertencimento, em um percurso que mostra as diversas etapas da fabricação da gaita, além de ambientes de convivência e experimentação. Os instrumentos produzidos não são comercializados e dão acesso à gaita ponto a crianças e adolescentes gaúchas e catarinenses nas 16 unidades. O Estado do Rio Grande do Sul já sediou quase 40 fábricas de gaita que faliram ou fecharam, o que comprometeu o acesso ao instrumento. Por meio de um projeto de arte e educação multidisciplinar, a exposição propõe uma imersão no universo da gaita. Fabricação, história, curiosidades e muita música. Depois, a fantástica Fábrica de Gaiteiros se desloca para a cidade de Guaíba. A TV dos Gaúchos completa hoje 48 anos. A TVE tem orgulho de retratar a diversidade das culturas do Rio Grande do Sul e abordar as grandes questões de interesse público, em especial aquelas referentes à educação, à saúde e à cidadania. Com uma equipe de profissionais multipremiados em áreas como os direitos humanos e a cultura, a emissora se aproxima do meio século, fazendo a diferença no ar, como diz o marcante jingle, composto por nosso colega, o locutor e músico Alan Barcelos. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. A diferença no ar Igualdade e diversidade Nossa voz, nossa cultura A diferença no ar Igualdade e diversidade Nossa voz, nossa cultura A diferença no ar A diferença no ar A diferença no ar Igualdade e diversidade Nossa voz, nossa cultura A diferença no ar A diferença no ar Igualdade e diversidade Nossa voz, nossa cultura A diferença no ar A diferença no ar Igualdade e diversidade